Plataforma digital, afinal de contas, dá uma renda extra mesmo, é tudo enganação. Isso você confere agora. Olá pessoal, Johnny aqui, começando mais um vídeo, trazendo pra vocês mais uma vez a plataforma Binomo. É uma plataforma que você tem que ter mais de 18 anos e o seu investimento pode estar em risco, né? Porque afinal de contas é um investimento. Você tá colocando dinheiro aqui, tem que estudar, não é fácil, mas dá sim pra você ganhar uma renda extra. Essa conta a gente começou ela com 5 mil, é uma conta real. E se você quiser testar e tudo antes de colocar qualquer valor aqui, tá o link na descrição. Você pode ficar à vontade pra criar uma conta demo com 4 mil reais. Além disso, gostei, né? O negócio é firmeza mesmo, Johnny. Use o nosso cupom, tá aí na tela, que seu primeiro depósito você ganha o dobro, tá? Se você colocar 100, você ganha mais 100, vai pra 200. Bom, existem várias formas de você operar. Escolhe um ativo que tá te pagando mais. No caso aqui, o CryptoDX tá pagando legal, né? Apesar de tá lateralizado aqui o mercado, tá legal. O mercado lateral tem um jeito de operar. Cada mercado tem um jeito de operar, pessoal. Depende do movimento que as velas estão fazendo. Tem o Euro SD, né? Tem os ativos legais aqui. O Euro SD pode estar no pullback aqui, ó. Pullback aqui de baixa, né? Aí tá, aí vai estudando. Se você não entende nada do que eu tô falando, tem os vídeos aqui no canal. Vou fazer uma parada pra vocês que geralmente eu não gosto de fazer. Mas olha aqui, pra essa conta, a gente começou ela com 5 mil. Tem os vídeos aqui no canal, playlist todinha da plataforma online. Aqui tem aqui uns trades que eu já fiz, ó. De acordo com a conta, tá? Esses trades são de acordo com a conta, tá bom? Vocês podem ver aí, ó. Muito trade com ganho, cara. Ganho, 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 ganho. Um negócio que você não pode colocar aqui 100 reais achando que você vai ficar milionário. Isso não existe, né? Tem que ir com calma dentro do que você pode. Você tem que gerenciar o seu capital. Eu vou ensinar uma estratégia aqui pra vocês hoje, nesse vídeo, muito legal. Que eu gosto muito, eu uso muito, tá? Período de 5 minutos é o período que eu mais gosto de operar. Nós vamos clicar aqui do ladinho. Clica aqui, ó. Ferramenta de negociação, média móvel, coloca 9, simples, tá? Período de 9 com 21 exponencial. Coloca ela roxinha, vai. Mercado lateral, pessoal, não é bom usar média móvel, tá? Tem outras formas de se operar no mercado lateral. Inclusive, leia Albrux, é muito bom. Tem uma estratégia que a gente fez com apenas uma linha, a gente tá incrementando ela. Se você não viu o vídeo passado, dá uma olhada lá. Quando essas médias se cruzam, tá? Elas se cruzam aqui, igual aqui. Se cruzou, ó. O mercado tende a descer. É lógico que você tem que ver outras leituras também. Cruzou aqui, sinal de venda. Mesma coisa aqui, ó. Cruzou, ó. Vendeu, legal. Como fala o próprio nome, é um indicador. Indica o movimento do mercado, tá bom? Aqui, ela cruzou, ó. Deu uma sambadinha ainda e foi pra cima, né? Pra você ficar ligado. Agora, funciona ou não funciona? Tá no período de 5 minutos. O mercado aqui tá lateral. Eu não gosto de usar o mercado lateral. Não gosto de usar a média móvel em mercado lateral. Vamos lá, pessoal. A média aqui não cruzou, tá bom? Então, vou fazer a entrada aí, vai. Tá duzentão. Quando a média cruza aqui, ó. É uma beleza, tá? Aqui, como ele refugou, eu tô fazendo essa entrada aí. O mercado tá um pouco lateral, né? Então, é, tem que tomar cuidado. Ó, deu ganho. Tá dando sinal que vai pra baixo, hein? Cruzamento da média aqui e tudo. Mas a gente vai operar nos 5 minutos. Vamos lá. 5 minutos. Tocou aqui, a gente coloca mais cenzão, hein? Falta um minutinho pra fechar o candle. Vamos esperar ele fechar e fazer nossa entrada. Fechando o candle, vamos lá, né? Vendi. Tô vendendo fundo, hein? Detalhe, eu tô vendendo fundo. Subi mais um pouquinho, eu vendo mais. Tá lá. Mais cem reais. A minha entrada se deu por quê aqui? Porque sempre que a linha cruza, ela indica tendência. É uma média. É uma média móvel. Média móvel serve pra indicar tendências. Aqui, ela tentou cruzar pra cima e teve uma defesa. Os vendedores ganharam aqui. Ela tentou cruzar, não conseguiu. Tá pra baixo. Então, significa que teve uma força vendedora. Por isso que eu fiz essa entrada aqui. E as duas entradas que nós fizemos, deu bom. Vamos fazer uma terceira aqui, se ele der a chance, se ele chegar mais em cima. Se ele não chegar mais em cima, não vão entrar. Eu não quero vender aqui embaixo. Eu quero vender aqui assim, ó. Mais próximo da linha possível. Ó, achando que o mercadinho não vai dar chance, hein, pessoal? Tá com cara, hein? Tá com cara. Nós já fizemos duas operações, dois ganhos. Tá bom. Não pode ter muita fome, não. Não operar também é operar. 30 segundos pra fechar o candle, pessoal. Acho que não vai dar chance de entrada, hein? Eu não quero vender tão baixo assim. Eu quero vender mais pra cima. É, não deu pra fazer a entrada, né? Olha como é que o preço tá indo embora. Não deu pra fazer a entrada. Então, assim, às vezes, não operar também é operar. Ah, vou ficar chateado porque eu deixei de ganhar. Não, faz parte. É melhor fazer uma boa entrada do que entrar em qualquer lugar, mesmo sua análise estando correta, e fazer um trade perdedor, né? Vamos dar uma olhada aqui no Crypto IDX agora, ó. Ele tá lateralzão, tá vendo? Tá lateralzão. Ó, a média tá pra baixo e tá indo pra baixo também. A média cruzou, subiu. Mas eu quero saber de você. Ficou alguma dúvida? Você já operou? Se não operou, cara, clica o link aí na descrição. Abre a tua conta dentro. Testa a nossa estratégia lá. Vamos estudando junto aqui. Eu vou passando as dicas pra você. E você coloca suas dúvidas nos comentários. Aproveita, divulga esse vídeo pros amigos. Deixa aquele likezão. Quem entrar em contato comigo, tá aí o e-mail. Lembrando, eu faço lives na twitch.tv. Barra live do Johnny. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E aí